Hoje a gente vive uma era tanto de soft quanto de hard skills. Não é uma em detrimento da outra, a gente vai precisar desenvolver ambas para que a gente tenha destaque no mercado de trabalho. A economia que a gente está vivendo é uma economia digital. As empresas mais valiosas do mundo são aquelas de tecnologia. Os profissionais mais procurados, mais avaliados, que têm maior escassez, são também os de tecnologia, que é aqueles que conseguem construir soluções que usem dados, programação, software, hardware, ou algum tipo de automatização. Então, eu acredito que o jovem, desde muito novo, precise estar exposto à linguagem computacional, algoritmica e desenvolver muito o seu lado cognitivo, o seu lado lógico. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma economia digital é aquela que constrói máquinas que muitas vezes substituem trabalhos manuais. Então, trabalhos repetitivos, infelizmente, vários deles não vão existir no futuro. Tem um lado bom e um lado ruim disso. E é porque ele pode muito aumentar a desigualdade. E aí, olhando para o que ele não substitui, é que as máquinas não substituem o lado humano. O lado de liderança, de trabalho e equipe, de relacionamento interpessoal, de negociação. E é nesse sentido que também vão ser muito valorizadas essas soft skills. Soft skills ligadas à liderança, à criatividade, que não são substituídas pela máquina. Então, eu sugiro muito que o jovem também desenvolva, esteja exposto a atividades extra classe que despertem nele essa capacidade de liderar e de lidar com gente. E aí, um profissional mais completo, sem dúvida, é aquele que conseguiu ter conhecimento de tecnologia, saber essa linguagem, mas ao mesmo tempo lidar muito bem com gente. Sem dúvida, vão ser os profissionais mais procurados, o que eu mais indico que os nossos jovens desenvolvam hoje. É muito comum a gente ver jovens hoje mudando com muita frequência de emprego. Gente que fica menos de um ano, um ano e meio nas organizações. E a gente vê lideranças desesperadas com isso, porque não sabem como atrair nem como reter esses talentos. Por um lado, jovens que estão muito em início de carreira, de fato, eles estão num momento mais de experimentação, em que eles vão se descobrir, vão experimentar funções diferentes, vão aumentar seu autoconhecimento entendendo o que eles gostaram, o que não, o que eles são bons, o que não, que tipo de cultura de empresa eles mais se identificam, que tipo de indústria também eles mais querem. E acho que tem, hoje, infelizmente, nas universidades, tem pouco conhecimento sobre o mercado que antecipe essa decisão e essa experiência, esse autoconhecimento do jovem. Na Estudar, a gente tem alguns programas para tentar, de fato, facilitar para ele encontrar isso mais cedo. Mas tem um outro lado que é muito importante que esse jovem entenda que ele não vai conseguir resolver problemas complexos, deixar um legado ou construir uma carreira consistente se ele não ficar mais tempo. Acho que quando você encontra um lugar, quando você está se identificando com aquilo, tem a ver, é muito importante ter um ciclo com início, com meio e com fim. Sendo que o início é um momento que você vai aprender muito, no meio você vai entregar muito resultado e, por fim, você tem que viver um pouco aquelas consequências daquilo que você entregou. Então, eu vejo algumas vezes pessoas fazendo só a parte primeira do ciclo em que reteve muito conhecimento, muito aprendizado da sua liderança, mas não deu nem tempo de performar e entregar algo consistente. Isso é muito ruim e está sendo cada vez menos valorizado nos processos seletivos. Então, quando a gente olha um currículo que já muda tanto, a gente já fica desconfiado e fala não, peraí, o que de fato você entregou, o quanto de fato você está comprometido e o que de fato você espera para as suas próximas movimentações de carreira. Com a pandemia, vários de nós começamos a trabalhar no remoto, né? Eu, particularmente, tenho achado mais difícil conseguir desenvolver jovens de início de carreira porque no presencial tem aquela experiência de aprender observando, você liderar pelo exemplo, ter muitas trocas no café, no almoço. Eu acho que para quem está no início de carreira faz muita diferença isso, né? Esse desenvolvimento de algumas habilidades profissionais que você vai ter no dia a dia. Mas, tem outras vantagens o online e esse remoto, né? E aí, acho que agora que a gente vai, daqui a pouco, viver o modelo híbrido, vários já começaram, o que eu sugiro é que lideranças consigam, com esses jovens talentos no online, criar um método que ajude a esse funcionário ter disciplina, ter comprometimento e também conseguir medir o trabalho dele através de resultado. Isso facilita, porque você, à distância, você não vai conseguir saber se a pessoa está ou não está comprometida, mas o resultado ali é um indicador, é uma clareza se, de fato, a pessoa está conseguindo entregar. E aí, as pessoas começam a aprender melhor a lidar com metas e com outro tipo de medição do seu trabalho, né? E, ao mesmo tempo, esse lado de trabalho presencial vai permitir uma relação de liderança, liderado, que é o que tantos jovens têm de expectativa no trabalho. É como se fosse uma continuidade da universidade e da escola em que ele vai ter ali alguém para ensinar. Então, o líder como mentor, o líder como coach, o líder como exemplo, vai ser muito importante. Nos momentos presenciais, geralmente, isso acontece com um pouco mais de fluidez. Mas, independente se é presencial ou online, acho que o mais importante aqui é definir os rituais, né? O modelo de gestão, de gente de gestão, que permita que esse tipo de interação e aprendizado aconteça. Então, sendo híbrido presencial ou online, acho que o mais importante aqui é ajudar esse jovem a ter disciplina, medir seu resultado e ajudar ele a desenvolver ele com muitos feedbacks, e sendo mentor e coach e dando exemplos para que ele, de fato, consiga evoluir.